E eu soltei o mundo por você Só pra segurar a tua mão Já nem sei mais por onde andei Desplanejei tudo o que eu planejei E eu soltei o mundo por você Só pra segurar a tua mão Já nem sei mais por onde andei Desplanejei tudo o que eu planejei Eu chego perto dela, ela me pergunta se sim Meu bem, o que você tá fazendo assim longe de mim? Tô preparando a cama, um vinho baseadinho A bitola tá tocando de Tupac a Tom Jobim Nós vara a madrugada inteira, transando na banheira Eu vejo ela de longe, eu começo a pensar besteira Eu te prometo a vida inteira, só talvez não vou cumprir Foi só uma maneira de deixar você aqui Eu sou brisa passageira, tipo amor de carnaval Minha mente é mó doideira, perto do teu jeito tão normal Tu é passagem sem volta Me bate tipo droga e eu fico perdidinho Não, não, eu sei que quando eu pedir cê volta Me segura e não solta que nós vamos até o fim Espero que tu voe pra longe Espero que tu voe pra longe Onde eu não possa mais te enxergar Quero que tu volte, quero que tu sonhe Mas esqueça de voltar E eu te olhava atentamente, dançando no flu Senti que toda essa vibração que mexeu com a gente Minha levada não para e a minha alma deságua Desata e me liberta do que me prende aqui Então acende minha chama Minha gata vem ser minha dama Se eu te chamo pra cama Tu vem sem treta nem drama E o teu beijo e sorriso Me levam ao paraíso E sempre que eu tô contigo Recupero meu juízo O tempo tudo é pouco Esse teu jogo é fogo Tu vai me deixando louco Então me deixa aqui Eu andava sem sentido e perdido por aí Escrevendo momentos que eu nunca vivi Até te prometo a lua se ela aparecer Te apresento mil lugares que tu sempre quis ver Só não prometo final bom, final ruim Porque tu sabe que eu não quero que isso chegue ao fim E eu soltei o mundo por você Só pra segurar a tua mão Já nem sei mais por onde andei Desplanejei tudo o que eu planejei E eu soltei o mundo por você Só pra segurar a tua mão Já nem sei mais por onde andei Desplanejei tudo o que eu planejei Planejei tudo o que eu planejei A CIDADE NO BRASIL